Não incomode mais o Mestre. Essa passagem está em Lucas capítulo 8, versículo 49. Enquanto Jesus ainda falava, veio uma pessoa da casa do chefe da sinagoga dizendo, a sua filha já morreu, não incomode mais o Mestre. Mas Jesus, ouvindo isso, lhe disse, não tenha medo, apenas creia e ela será salva. E tendo chegado a casa, Jesus não permitiu que ninguém entrasse com ele, a não ser Pedro, João e Tiago, além do pai e da mãe da menina. E todos choravam e pranteavam, mas Jesus disse, não chorem, ela não está morta, apenas está dormindo. E riam de Jesus, porque sabia que ela estava morta. O tema dessa nossa reflexão é não incomode mais o Mestre, porque uma pessoa estava necessitada, foi até Jesus pedir o milagre, e as pessoas disseram, não dá para fazer mais nada, não incomode mais o Mestre. O interessante, veja se você já tinha reparado isso nessa história. Essas pessoas reconheceram Jesus como Mestre, disseram, não incomode o Mestre, ou seja, elas enxergavam Jesus como Mestre, mas não sabiam quem realmente Ele era. Se elas soubessem quem era Jesus, elas jamais diriam, não incomode mais o Mestre. Não tem nada que o nosso Senhor Jesus não possa fazer. Ele é o Todo-Poderoso. Para nós, existe a palavra impossível. Para Jesus, Ele não conhece essa palavra. Não há nada que apenas um toque seu não possa resolver. Não há nada que apenas uma breve palavra dEle não possa solucionar-se. Jesus é o dono da vida, Ele é o Criador de todas as coisas. Ele estava na criação com Deus Pai. Tudo Ele pode fazer. Às vezes, algumas pessoas, como essas aqui, podem chegar para você e dizer, esquece isso aí, isso aí, para de dar murro em ponta de faca. Não tem mais o que fazer. Isso aí, esse seu relacionamento, não tem solução. Separa logo. Ó, esse seu filho, se você não conseguiu ajeitá-lo durante ali a infância, a adolescência, desiste dele, não tem o que fazer. Algumas pessoas vão dizer isso, talvez até por um zelo, querendo resguardar a sua vida, mas o fato é que essas pessoas não conhecem de verdade o Mestre. Porque o Mestre Jesus, Ele pode fazer tudo. Todo o poder está em suas mãos. E se você lembra o final da história, deixa eu te ler aqui para nós. Mas Jesus, tomando aquela menina pela mão, disse em voz alta, Menina, levante-se. Voltou-se-lhe o Espírito, e ela imediatamente se levantou, e Jesus mandou que lhe dessem de comer. Os seus pais ficaram maravilhados. Esse aqui é mais um dos tantos milagres que Jesus fez. Ele ressuscitou aquela menina que estava morta, porque Ele tem poder para isso, porque Ele desejou fazer isso naquele momento, porque os seus pais creram. Eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, jamais deixe de crer que o Senhor Jesus tudo pode fazer. O que eu e você precisamos descobrir é o que Ele deseja fazer. Se nós, sinceramente, no nosso coração, pedimos, Senhor, me revela a Tua vontade, me revela os Teus desejos, não deixa eu viver simplesmente para mim mesmo, me ajuda a viver uma vida para Te agradar, eu quero viver uma vida simplesmente para Te honrar, me ajuda, Espírito Santo de Deus, a orar por aquilo que está no coração do Pai. Não me deixa gastar tempo ficar orando simplesmente por coisas que eu quero, que eu quero, mas que não estão no coração de Deus. E se assim for, se você orar pelo que está no coração de Deus, a Palavra do Senhor diz que tudo o que pedirmos em o nome de Jesus, Ele nos dará. O Senhor Jesus, relembro, tem todo o poder, tudo Ele pode fazer. Não permita que ninguém jamais te diga, não incomode mais o Mestre, porque isso não tem solução, jamais esqueça, tudo tem solução para Deus. As coisas fogem do controle das nossas mãos, mas nada foge do controle das mãos de Deus. Batei, batei e abrisse-vos-á, buscai e achareis. Tudo o que nós precisarmos, peçamos ao Senhor em oração, e Ele dará para a glória do Seu nome. Deus abençoe.